Eu tenho algo pra te falar, preste atenção. Eu tô segurando nas mãos aqui agora um negócio muito bonito, muito especial pra minha vida, pra minha família. O que é isso aqui? Isso aqui é o convite de formatura da minha esposa. Ela se forma agora em psicologia, depois de cinco anos e meio de tribulação, de faculdade cara, de não ver minha mulher, de viajar sozinho, de fazer trabalho, de monografia, e agora essa mulher tá formando. Agora, pergunta se eu tenho alguma faculdade. Eu, Lucinho, não tenho faculdade. Eu fiz quatro anos de bacharel em teologia e cinco anos de mestrado, mas eu não tenho uma faculdade. Eu estou realizando o meu sonho no sonho da minha mulher. Ela é muito bonita, se a câmera puder pegar aqui, olha pra você ver que legal, né? A câmera é lá, a câmera de cá, tá vendo? É a Patiguel. Tô enganando ela, tem 21 anos, mais dois anos de casado que eu tô, arrumei três remelentos, dois remelentos com ela. Eu já ia falar três. É porque eu achei que... É, gente, isso é detalhes, Júnior. Sei quantos filhos a gente tem, é coisa passageira. O que importa, o filho é agregado, o que importa é o marido e a mulher. Filho, uma hora vai embora. O que eu quero falar pra você? Nem todos os sonhos da sua vida você vai realizar. Alguns você vai realizar naqueles que você ama. Minha mãe tinha um sonho de rodar o mundo. nunca saiu de Minas, Rio e Bahia. Não foi nem São Paulo que o povo é mais chique, usa sobretudo, né? Tem neblina pra fazer, mentir, fazer de conta que é a Inglaterra. Não, só foi também lugar frevendo. Rio, Bahia, não dá nem pra falar que saiu de nada, né? Mas eu, filho dela, e as outras duas filhas dela também, nós realizamos esse sonho dela. A gente viaja, vai pra tudo quanto é lugar. Então a minha alegria de ver a Patrícia formar é muito grande. Quando ela me entregou esse convite hoje, eu chorei. Ela não chorou e eu chorei. Chorei lágrima, H2O saiu do meu olho e eu chorei emocionado por ver Deus dar pra ela algo que eu não tenho. Então não queira ser você o centro de tudo. Ai, eu tenho que ter todas as vitórias porque em mim tem que se realizar. Não. Vou te dar um exemplo. Jesus não teve esposa, mas ele fica feliz quando a gente se casa. Jesus não teve filhos, mas ele vibra com o nascimento dos nossos filhos. Os sonhos de Jesus ele realiza em mim e em você. Que eu e você sejamos essas pessoas que tem a nobreza de vibrar com a vitória alheia e saber que nem todas as vitórias serão nossas, mas que a gente vai viver nossas vitórias muitas vezes na vida daqueles que nós amamos. Parabéns pra minha querida Patiguel. Ela disse que formou em psicologia pra me entender. Acho que não vai dar certo, mas parabéns por ter tentado assim mesmo entender seu marido psicopata. Eu te amo e parabéns a todo mundo que está se formando nesse fim de ano e parabéns a todo mundo que consegue vibrar com a vitória dos outros. Esse programa está no ar pra te lembrar que se seu marido é perturbado, estude psicologia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Tchau. Tchau.